Modos do campo harmônico maior, modos no tom maior. Vamos lá, partindo de Dó, o primeiro modo, o modo jônico, né? Partindo de Dó. Essa escala todo mundo já sabe, canta, né? Até recém-necido canta essa escala, né? Beleza? Esse é o modo jônico formado por tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava. O segundo modo é o partido de Ré, beleza? Nós vamos ter tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava. Partindo do terceiro grau, mi, mi frígio, tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava. Partindo do quinto modo é o modo lídio, partindo de Fá. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava. Partindo do quinto grau, partindo do quinto grau, partindo do quinto grau da escala maior, formado por tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava. Partindo do quinto grau, partindo do quinto grau da escala maior, partindo do quinto grau da escala maior, sétima menor e oitava. Partindo agora do sétimo grau do si, nós vamos ter o modo lídio, formado por tônica, terça, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor e oitava. O modo lídio, eu estou lídio da cabeça, né? Então é isso, entendeu? Modos do campo maior. Modos do campo maior. Legenda por Sônia Ruberti